Sempre é difícil, porque é difícil, porque o nosso ser do mesmo falar, vamos começar a ver as 30 frases. Boa noite, quando você vai cumprimentar a pessoa, a noite. Bom dia. Bom dia. Boa noite, quando você vai dormir com seus pais e fala... Óscar e Sama. Boa noite, mamãe. Agora você vai dizer... Oyasumi. 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 Hai. Hai. Ha-i. Nossa, fácil. Hai. Não. I-e. 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 ARIGATOU. A-ri-ga-tou. A-ri-ga-to-u. A-ri-ga-tou-u. De nada. Dou Itashimashite. Nossa, só difícil. Dou Itashimashite. Dou Itashimashite. De... deixa de ser safada! Eu não tô sendo safada! não sei acabou comigo o homem na sai o menino sai o menino sai o menino sai que você pode falar me Uma tá certa a né mountain a ja já o perdi À uh até até explainer E aí Acaddi Acaddi sui Acaddi 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 Como é que é isso? Já que é o que é isso? Estou muito bem... Ah, sim. Uh, sim. O que você está falando? Não. Não. Não, 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 não. eu moro no Japão 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 muito difícil mano nossa no começo tava de boa tá ligado se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo já se inscreve no canal para o YouTube entender que você tá curtindo esse conteúdo e não se esquece de passar no primeiro link da descrição para dar uma olhada nas canecas do canal e se você quer um modelo de caneca diferenciado é só chama a gente no Instagram é isso, tamo junto Tchau Tchau